Música Meus irmãos, no dia de hoje, dia 7 de junho de 2020, lançamento da campanha de missões estaduais E hoje à noite, o pastor Jair vai pregar Mas eu disse que eu queria pregar nessa manhã Nesse lançamento da campanha Porque se tem algo que move o meu coração é missões E hoje, especialmente dia 7 de junho Pela graça e a misericórdia de Deus Hoje eu estou celebrando 38 anos de ministério pastoral 38 anos de pastor, fora dois anos de evangelista Pela graça e a misericórdia de Deus Dia 7 de junho de 82 À 19h30 Eu estava sendo consagrado pastor Sou por um grupo de pastores na igreja Batista da Alvorada Na zona norte de Teresina E eu bendigo o nome do nosso Deus Porque por sua infinita misericórdia Deus me escolheu Um que Não tinha muito de aparência e nem de capacidade E Deus tem me sustentado nesses 38 anos E hoje, no mesmo dia Eu e Dona Jesus Fazemos 40 anos de casados E hoje ela está aqui Mateus, dá para focar ela aí? Mateus, dá para a câmera pegar ela aí? Não pega? Ela está de máscara aqui no banco Que ela disse assim Como é que a gente fica 40 anos Indo para a igreja junto E você vai só hoje Eu vou com você Aí ela veio Está aqui de máscara aqui no banco Conseguiu, Mateus? Ela disse que não Porque ela não quer aparecer Então eu e a Jesus Hoje completamos 40 anos de casados Mateus e a Maradi Mandaram um café da manhã para a gente Obrigado ao Mateus Obrigado a Mara Nossos filhos Que mandaram um café da manhã para a gente Lembrando essa data De 40 anos Que eu digo que só A gente só está vivendo 40 anos Porque eu sou casado com Jesus Porque se não fosse Não seria 40 anos Nesse tempo tão difícil Só Jesus na causa Então Jesus tem me segurado E eu louvo a Deus a vida da Dona Jesus Dos nossos filhos, da nossa família Agradeço a Deus A sua misericórdia conosco Com a minha vida Com a minha família E agradeço a tantos irmãos Irmãs especialmente Idosos nesse Brasil afora Que oram por nós Eu sempre encontro irmãos Que dizem Pastor, diariamente eu oro por vocês E eu louvo a Deus Porque eu sei que são as orações Desses irmãos Especialmente dessas irmãs Que nos sustentam Algumas já foram Como a irmã Olga lá em Belém Como a irmã Ziza Aqui, né Deus já levou Mas Deus vai levantando outros Que oram por nós E eu agradeço muito a Deus E eu agradeço também A essa igreja Nós estamos aqui já Há 11 anos Chegamos aqui E agora deu branco Que coisa Chegamos aqui Em 80 2008 Final de 2008 Estou certo Jesus? Estou certo Fran? Final de 2008 Então já são 11 anos Eu agradeço Muito a Deus Porque um pastor Ficando velho Cabeça Que esquece Que precisa dormir Para dizer O que vai falar Os irmãos São muito pacientes Conosco E eu agradeço muito A paciência O cuidado O zelo Que os irmãos Têm tido conosco Nesse tempo De isolamento A gente tem Trabalhado incessantemente Eu tenho dormido Muito tarde Acordado muito cedo E isso faz com que Também a cabeça Não fique muito boa Mas louva a Deus Por causa dessa igreja Que tem nos Acolhido E tem nos Amado E tem Cuidado de nós O tema da nossa Campanha É Despertemos Para pregar A divisa Se encontra em 2 Timóteo 4,2 O hino é esse Que nós cantamos Despertai De Deus Que diz assim Despertai Despertai Igreja do Senhor De leste A oeste Com todo fervor Por todo Piauí Vamos anunciar Que só Jesus Cristo Tem poder Para salvar Para essa Primeira mensagem De missões E vocês viram Aí no nosso Informa PIB Durante essa semana A partir dessa Sexta-feira que vem Amanhã Tem o lançamento Da campanha Pela convenção Na sexta-feira O pastor Beate Que é Do Pro Sertão Vai fazer Uma live Conosco Para falar Sobre os desafios Do Sertão Do Piauí E aí Cada semana A partir da semana Que vem Cada segunda-feira Nós teremos Uma live Chamando os Missionários Nossos Do Sertão Para colocarem Diante Das pessoas Os desafios Do Piauí O irmão Leão Nosso Que foi Nosso secretário Executivo Também tem Uma live Conosco Falando que Missões Começa dentro De casa Começa no Lá Então nós Vamos falar Sobre missões Vamos orar Piauí Até o primeiro Domingo de agosto Quando encerraremos Então a campanha E nessa primeira Mensagem Sobre esse trabalho Missionário Eu quero convidá-los Para a leitura Do texto Que é Divisa 4 Então se você Tiver aí A sua Bíblia Fácil Acesse Comigo E eu vou Pedir a você Para que Eu faça Essa leitura Nas principais Versões Nossa Eu vou começar Com a NVI Só para você Compreender Então As várias Versões E as várias Nuances Dessa tradução Do texto Para o português A NVI Diz assim Na presença De Deus E de Cristo Jesus Que há de julgar Os vivos E os mortos Por sua manifestação E por seu reino Eu o exorto Solenemente Pregue a palavra Esteja preparado A tempo E fora de tempo Repreenda Corrija Exorte Com toda a paciência E doutrina Pois virá o tempo Em que não suportarão A sã doutrina Pelo contrário Sentindo coceira Nos ouvidos Segundo os seus Próprios desejos Ajuntarão mestres Para si mesmos E se recusarão A dar ouvidos A verdade Voltando-se Para os mitos Agora me acompanhe No mesmo texto Na NVT Eu lhe digo Diz a NVT Solenemente Na presença De Deus E de Cristo Jesus Que um dia Julgará Os vivos E os mortos Quando vier Para estabelecer O seu reino Pregue a palavra Esteja preparado Que a ocasião Seja favorável Que a não Corrija Repreenda E encoraje Com toda a paciência Pois virá o tempo Em que as pessoas Já não escutarão O ensino Verdadeiro Seguirão os próprios Desejos E buscarão mestres Que lhe digam Apenas aquilo Que lhe Que agrada Os seus ouvidos Rejeitarão A verdade E correrão Atrás De mitos A outra versão Nossa É a mais tradicional Que a gente mais usa A chamada Revista e atualizada Da sociedade bíblica Do Brasil E diz assim Conjuro-te Perante Deus E Cristo Jesus Que há de julgar Vivos e mortos Pela manifestação E pelo seu reino Prega a palavra Insta Que seja oportuno Que é não Corrige Repreende Exorta Com toda a longanimidade E doutrina Pois haverá tempo Em que não suportarão A sã doutrina Pelo contrário Cercação De mestres Segundo as suas Próprias cobiças Como que é Sentindo Conceira Nos ouvidos E se recusarão A dar ouvidos A verdades Entregando-se As fábulas E a linguagem De hoje Que é uma tradução Também muito Usada por todos nós Essa versão Diz assim Na presença De Deus E de Cristo Jesus Que julgará Todos os seres humanos Tanto os que estiverem Vivos Como os que estiverem Mortos Eu ordeno a você Com toda a firmeza O seguinte Por causa Da vinda de Cristo E do seu reino Pregue a mensagem Insta Em anunciá-la Seja no tempo certo Ou não Procure convencer Repreenda Anime E anime E anime com toda Paciência Pois vai chegar O tempo Em que as pessoas Não vão dar Atenção Ao verdadeiro Ensinamento Mas seguirão Seus próprios Desejos E arranjarão Para si mesmas Uma porção De mestres Que vão dizer O que elas Vão dizer a elas O que elas Querem ouvir Essas pessoas Deixarão de ouvir A verdade Para dar atenção A lendas Eu quero pensar Com você Por alguns minutos Nesse texto Que faz a divisa Da nossa campanha Pensando Nessa abordagem Dessas principais Versões Que temos Na língua portuguesa O que que Paulo Faz aqui com Timóteo Ele insiste Que Timóteo Pregue o Evangelho E ele faz isso De uma forma Solene Paulo trata A ordem Ou o pedido Que ele faz A Timóteo De pregar o Evangelho Como se fosse Um juramento Solene Veja o que ele diz assim Exorto Solenemente Eu lhe digo Solenemente Eu ordeno A você Com toda Firmeza E na Versão Revista Atualizada Diz Conjuro-te Paulo estava Querendo fazer Uma pausa Na sua carta Para chamar A atenção De Timóteo Para dizer a ele Que ele tem Um compromisso Solene Que ele tem Um compromisso Sobre todos Os compromissos E Paulo Quer dizer Isso a ele De forma Muito clara E taxativa Conjuro-te Exorto Solenemente Eu te digo Solenemente Eu ordeno A você Com toda Firmeza É algo Solene Timóteo Não podia Deixar De dar Ouvidos Timóteo Não podia Deixar De dar Atenção A gente A gente Precisa Entender Meus irmãos Em Cristo Jesus Que a Principal Tarefa Nossa Na terra É pregar O Evangelho É o nosso Maior Compromisso Não há outra Coisa Que possamos Fazer Mais importante Do que pregar O Evangelho Podemos ter Escolas Podemos ter Obras sociais Podemos ter Hospitais Podemos enfim Fazer toda E qualquer Coisa Mas nós Não podemos Deixar Que nenhuma Destas Coisas Seja Acima Do compromisso De pregar O Evangelho A pregação Do Evangelho Envolveu A vinda De Deus A terra A palavra Do Senhor Vai dizer Que por causa Dessa pregação Deus deixou Toda a glória No céu Se fez homem Deus Desceu Do céu A terra A pregação Do Evangelho Mexeu Com o céu Trazendo Deus A terra Não A coisa Mais importante Para fazermos Do que isso Envolveu A morte Do único Filho De Deus O filho Unigênito Se deu Na cruz Por causa Da pregação Do Evangelho Nada É mais sério Para mim Enquanto crente Nada É mais sério Para você Enquanto crente Nada É mais sério Para a igreja De Cristo Jesus Do que a pregação Do Evangelho Se a gente Esquecer tudo E pregar o Evangelho Cumprimos a missão Mas se nós Fizermos tudo E não pregarmos o Evangelho Falhamos Naquilo que o Senhor Nos mandou fazer A segunda coisa Que Paulo Destaca aqui Quando ele chama Timóteo Para um compromisso Solene Quando ele chama Quando ele chama Timóteo Como se fosse Para um juramento Solene Ele coloca Diante desse Juramento Deste compromisso Duas testemunhas Ele diz assim Conjuro-te Que pregue Se o Evangelho Conjuro-te Perante Deus E Cristo Jesus Na presença De Deus E de Cristo As testemunhas Do juramento As testemunhas Do compromisso Que Paulo Está entregando A Timóteo Nada mais Nada menos São do que O Criador E o Salvador Paulo está dizendo Assim Olha bem Quem nos mandou Pregar Olha bem Quem nos deu A ordem Para pregar Nós não recebemos A ordem De pregar O Evangelho De qualquer um Nós não recebemos Essa missão De qualquer pessoa Nós recebemos Essa missão Do Criador E do Salvador É o Criador Do céu E da terra É o Deus Que é onipotente É o Deus Diante de quem Todos os poderes São nada Davi Quando Foi visitar Os irmãos Que estavam No fronte Da batalha E viu Golias Um filisteu Desafiando O exército Inteiro A palavra De Davi Foi Quem é esse Incircunciso Filisteu Para afrontar Os exércitos Do Deus Vivo Davi Sabia Que tinha Um Deus Todo poderoso Davi Sabia Que tinha Um Deus Que ninguém Pode afrontá-lo Davi Sabia Que tinha Um Deus Que ninguém Pode escarnecer Dele O profeta Abacuque Quando questiona O fato O povo O povo de Deus O povo de Deus Está no pecado Tudo que já tinha Tudo que já tinha feito Na história Do povo de Israel Ele diz Senhor Eu ouvi E temi E ele acrescenta Adiante dele Fala de Deus Adiante dele Vai a peste Por detrás dele A praga ardente Para Mede a terra Olha Sacode as nações E os montes Perpétuos Se espalham Os volteiros Eternos Se abatem Assim É o seu andar Desde a eternidade O Deus Que nos manda Pregar É o Deus Desde a eternidade É o Deus Que para Mede a terra É o Deus Que sacode As nações É o Deus Que bota Por terra Os poderes É o Deus Que abala Os montes É o Deus Que faz Com que os Outeiros Se abatam É o Deus Todo poderoso Quando o povo De Israel Está indo Para a terra Prometida Saindo do Egito As nações Por onde O povo passava Quando ouviam O que Deus Estava fazendo Ao longo Da caminhada Eles Simplesmente Tremiam Porque sabiam Que ali Estava vindo Um povo Que tinha um Deus Que protegia E que abalava Qualquer nação O Criador Nos manda Mas também O Salvador Nos manda E o Salvador Antes de subir Ao céu Disse Ide Pregai o Evangelho Ide Fazei discípulos Porque Todo O poder Me foi dado No céu E na terra Todo O poder Eu e você Temos como Testemunhas Eu e você Temos como Mandatários Da pregação O Criador E o Salvador Que honra Meus irmãos Que honra Que privilégio Saber que o Deus Que criou o céu E a terra Que o Deus Que criou tudo Que existe Nos dá O privilégio De pregar A salvação Em Cristo Jesus É um privilégio Que não há outro Igual Mas ao mesmo Tempo É uma tremenda Responsabilidade Porque quem nos Mandou Não se deixa Enganar Quem nos Ordenou Não se vende Quem nos Ordenou Sabe de tudo Quem nos Ordenou Conhece tudo É uma Responsabilidade Tremenda E é por isso Que o apóstolo Paulo Quando faz Timóteo Entender Esse juramento Solene As testemunhas Que tem presente Ele mostra Timóteo Esta responsabilidade Ele diz assim Diante de Deus E de Cristo Jesus Que há de julgar Vivos e mortos Que um dia Julgará Vivos e mortos Que julgará Todos os seres Humanos Tantos os que Estiverem Vivos Como os que Estiverem Mortos Eu e você Temos responsabilidade Eu e você Temos Diante de nós Um Deus Que nos Dá uma Ordem E é esse Deus Que julgará Vivos e mortos É esse Deus A quem Nós Prestaremos Conta Da pregação Do evangelho Que ele Nos mandou Anunciar Quando o Senhor Chamou Ezequiel Como profeta Ao seu povo Ezequiel Capítulo 3 Versos 18 A 21 O Senhor Mostrou A Ezequiel A responsabilidade O Senhor Mostrou Ao profeta O compromisso Que tinha E ele diz Assim Quando eu Disse ao ímpio Certamente Morrerás Se não Avisares Nem falares Para avisar O ímpio Acerca do seu Caminho Afim de Salvares A sua vida Aquele ímpio Morrerá Na sua iniquidade Mas o seu Sangue Da tua mão Requerirei Contudo Se tu não Avisares O ímpio E ele não Se converter Da sua impiedade E do seu Mau caminho Ele morrerá Na sua iniquidade Mas tu Livraste a tua alma Semelhantemente Quando o justo Se desviar Da sua justiça E praticar a iniquidade E eu Puser diante dele Um tropeço Ele morrerá Porque não Avisares No seu pecado Morrerá E não serão Não serão Lembradas As suas ações De justiça Que tiver praticado Mas o seu Sangue Da tua mão Requerirei Mas se tu Avisares o justo Para que o justo Não peque E se ele Não pecar Certamente Viverá Porque recebeu O aviso E tu Livraste a tua alma Perceba 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 que Paulo Dá um compromisso Mostra a responsabilidade Que Timóteo tinha Na pregação Mas ao mesmo tempo Ele vai dizer assim Essa pregação Do evangelho É um ato De obediência Ela alcança Perdidos e salvos É ato De obediência Por isso Paulo Dele mesmo Disse Ai de mim Se não pregar O evangelho Ele sabia Da responsabilidade Ele sabia Do compromisso Ai de mim Se não pregar O evangelho Paulo disse Sobre mim Pesa Esta obrigação É seu dever Pregar o evangelho É ato De obediência Eu e você Precisamos ser obedientes Eu e você Não podemos parar De pregar Eu e você Temos compromisso Com isso Quando as autoridades Judaicas Prenderam A Pedro E o proibiram De pregar A resposta Foi julgar E ser justo Diante de Deus Ouvir-vos Antes a voz Do que a Deus Pedro sabia Que ele podia Ser preso Podia até ser Morto Pelas autoridades Judaicas Mas ele sabia Que a prestação De contas Com Deus Era muito maior Então ele estava Disposto a ser preso Ele estava Disposto a pagar Qualquer situação Ele estava Disposto a ser Considerado Desobediente As autoridades Contanto que Fosse considerado Obediente Ao Senhor Não pregar O Evangelho É colocar Se na posição De experimentar O castigo De Deus Em outras palavras Deus vai pedir Contas Da nossa responsabilidade Com a pregação Do Evangelho Eu fico Estarrecido Irmãos Em perceber Que nós temos Perdido A noção Da prestação De contas As almas estão Indo para o inferno Com essa praga Da Covid Toda hora Você vê alguém Que morre E vai para o inferno Alguém sem Cristo Jesus Mas parece Que isso não nos comove Nós queremos Que as pessoas Sejam curadas Mas nós queremos Só que elas Fiquem vivas Nós não queremos Que elas sejam salvas Nós não estamos Preocupados Com a alma delas Nós não estamos Preocupados Com a eternidade delas Nós simplesmente Estamos preocupados Com a morte delas Aqui Mas esquecemos Que a vida Não termina Na morte aqui Precisamos entender Que temos responsabilidade Precisamos entender Que vamos Prestar contas A pregação Do Evangelho Vai alcançar O perdido E o salvo Por isso Paulo alertou A Timóteo Dizendo Vira tempo Em que as pessoas Já não escutarão O ensino verdadeiro Seguirão Os próprios desejos Buscarão mestres Que lhes digam Apenas o que querem Ouvir Rejeitarão a verdade E correrão Atrás de lendas Esse é o tempo Que vivemos Nesse tempo De internet Em que a gente Só pode cultuar Pela internet Pregar pela internet Então nós temos As pessoas migrando De culto em culto De pregação em pregação E cada um deseja Achar o pregador Que pregue O que lhe faz bem Aos ouvidos Que pregue O que lhe agrada Nós estamos Com a geração Atrás de bajuladores Dos ouvidos Nós esquecemos Do evangelho E os nossos Ouvintes Não querem O evangelho Porque o evangelho Diz que precisa Ter arrependimento E que sem arrependimento Não há salvação O evangelho Diz que sem arrependimento Há perdição E perdição Eterna Nós temos Uma ordem A ordem Dada pelo Criador E o Salvador E a ordem É simples Pregue A palavra Pregue A mensagem Nós podemos Fazer tudo 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 Mas não Podemos Parar De pregar Por quê? Porque a pregação É que conduz O ouvinte A salvação A palavra de Deus Diz muito claro Em Romanos 10 9 e 10 Que a gente precisa Crer no coração Mas a gente precisa Confessar com a boca Para a salvação Mas o mesmo texto De Romanos Diz que A fé vem pelo Ouvir e ouvir O evangelho E ouvir a pregação Paulo Paulo tinha segurança Disso Ele sabia Que a A salvação Vem mediante A pregação Do evangelho Ninguém pode ser salvo Sem conhecimento Do evangelho Porque o evangelho É a boa nova De salvação Em Cristo Jesus Paulo escreveu Visto como Na sabedoria De Deus O mundo Pela sua sabedoria Não conheceu a Deus Aprove a Deus Salvar Pela loucura Da pregação Aqueles que creem Primeiros Coríntios 1, 21 E é por isso Que ele insiste Com Timóteo Prega a tempo E fora De tempo Essa é a condição A tempo E fora de tempo Seja o tempo Certo ou não Quer a ocasião Seja favorável Quer não Quer seja oportuno Quer não Paulo compreendia Isso Ele entendia Que não deve Ter tempo Oportuno Para pregar Não deve Ter situação Agradável Para pregar Eu tenho repetido Isso aí Para os irmãos Da igreja Dia a dia Meus irmãos Estamos numa pandemia Mas a pregação Não pode cessar Estamos numa pandemia Mas esse é Tempo de colheita Porque Deus Tem salvado E vai continuar Salvando Pela pregação Do evangelho Por isso Paulo dizia assim Fiz-me tudo Para todos Para por todos Os meios Chegar a salvar Alguns Primeiros Coríntios 9 E 22 Nada pode Ser desculpa Para não Pregar Não há tempo Ruim Para o pregador Não há tempo Ruim Para o ouvinte Não há tempo Ruim Para pregar O evangelho Com pandemia Sem pandemia Com doença Sem doença Morrendo Ou ficando vivo Preguemos 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 Porque é a nossa missão Jesus encontrou A mulher Samaritano Meio dia Ele estava Com fome Os discípulos Haviam ido A cidade Para comprar Alimento Almoço Mas quando aquela mulher Apareceu Jesus falou Para ela Da água Da vida Não só Ela foi Salva Mas ela foi Na cidade E trouxe Mais gente E Jesus Pregou E ficou Dois dias Ali pregando E mais gente Foi salva E aqueles Que foram salvos Disseram Mulher Nós agora Cremos Não pelo que Ouvimos De ti Mas nós Mesmo Temos visto E ouvido Que esse É o filho De Deus Meio dia Fome Mas para Jesus Era tempo Oportuno Para pregar O Evangelho Jesus está Passando Na cidade De Zaqueu Uma multidão Em volta dele Zaqueu está Sobre a árvore Mas Jesus O manda descer E diz Me convém Ir para a tua Casa E ali Jesus Prega E diz Hoje veio salvação A esta Casa Paulo está Na prisão Em Filipos Lá pela Meia noite Terremoto Tudo se abala O carcereiro Quer se matar Mas aí Quando Paulo Diz para ele Que ninguém Fugiu O carcereiro Então pede luz E aí Vira para Paulo E diz assim Senhores O que eu faço Para ser salvo Paulo diz Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Paulo pregou Aquele homem Creu Ainda na madrugada Foi para a casa dele No lar dele Pregou para os deles E ainda na madrugada Antes do dia Amanhecer Batizou toda a família Evangelho pregado Na madrugada Evangelho pregado No caminho Evangelho pregado Meio dia Em tempo E fora de tempo Quer seja oportuno Quer não Quer haja oportunidade Quer não Quer estejamos bons Ou doentes Quer estejamos morrendo Ou não Pregamos Pregamos Prega a palavra Quer seja oportuno Quer não Prega a palavra Provavelmente Que não É salvo Meu irmão Você tem Pessoas conhecidas Que provavelmente Não são salvos E você está diariamente Usando a internet Whatsapp Facebook Instagram Como você tem usado isso Para falar de Jesus Como você tem usado isso Para pregar o Evangelho Como você tem usado Essas ferramentas Para anunciar a salvação Em Cristo Jesus Talvez você esteja Compartilhando tantas coisas Tantas frases Tantos textos Tantas imagens Talvez você esteja Compartilhando muito mais O seu rosto Muito mais a sua imagem Do que o Evangelho Parece até que você Vale mais do que o Evangelho Como é que você tem usado As suas redes sociais Para falar de Jesus Em tempo e fora de tempo A gente espera sair Dessa pandemia Mas pode ser Que não saiamos Pode ser que Jesus volte Em tempo e fora de tempo Quantas pessoas Você vai esperar morrer ainda Quantas pessoas Você vai esperar Irem para o inferno Sem salvação Para que você Se mexa e pregue O que você está fazendo Como você está anunciando Qual a desculpa Que você está tendo Para não falar Para ficar silencioso Qual é a sua desculpa O Piauí precisa 25 cidades Sem uma igreja Fora os povoados Lugares pequenos Lugares pequenos Pobres De tudo Nosso missionário Em Santa Cruz Dos milagres Distribuído sexta Essa semana Lá para a população E ontem Me mandou um apelo Pastor Nós já fizemos Tudo que podíamos fazer Não temos mais Tem como o senhor Nos ajudar Fome Fome O que temos feito Irmãos O Piauí precisa Acima de Alimento Acima de Educação Acima de Saúde Acima de Segurança O Piauí Precisa de Cristo Você precisa De Cristo Eu preciso de Cristo A sua família Precisa de Cristo Então Pregue Em tempo E fora De tempo Quer seja Oportuno Quer não Quer você esteja São ou doente Quer você esteja Com Covid Ou sem Covid Pregue Pregue Porque Você foi Conclamado A fazer isso Diante De Deus E de Cristo Jesus Que julgará Os vivos E os mortos Obrigado Pai Por essa Manhã Pela tua Palavra Obrigado Por essa Oportunidade De realizar Campanha De missões Estaduais Obrigado Pelos irmãos Que já Contribuíram Pelo sim Pelo nosso Sistema Integrado De missões Ó Deus Esses irmãos Já levantaram Mais de quatro mil reais O nosso Alvo é trinta Nós queremos Ofertar Contribuir Para mandar Missionários Para o sertão Para as cidades Pequenas Para os povoados Aqueles que não Podem ir Podem mandar Alguém que possa ir E sustentá-lo lá Mas todos nós Podemos orar Por aqueles que já Estão no campo Por aqueles que ainda virão Podemos orar Pelas cidades Que não tem igreja Podemos orar Pelas cidades Que tem igreja Para que as igrejas Façam diferença Todos nós Podemos nos mobilizar E todos nós Podemos falar Pregar em tempo E fora de tempo Quer seja oportuno Quer não Todos nós Podemos Tem misericórdia De nós Pai Tem misericórdia Da tua igreja Chamada primeira De Teresina Em nome de Jesus Amém Obrigado.